e você ficou cantando durante quanto tempo sozinha pra depois entrar no Adriana e a Rapaziada virar Adriana e a Rapaziada no mundo do disco eu cheguei a lançar dois discos de samba bem sambista mesmo pela Sony, aí o terceiro que eu fui convidada pra ir pra uma outra gravadora e iniciar esse projeto então foi 95, 97, 99 foi Adriana e a Rapaziada que eu vi os meninos, eu fui jurada eu os vi cantando nesse concurso e fiz essa proposta porque eu já tava com uma proposta de uma outra gravadora e aí começou mas foi muito bonito e quando você foi convidada quando você começou a fazer parte desse projeto Adri, você estourou pro Brasil todo você tomou um susto com sucesso chegou algum momento assim, subir pra cabeça? olha, o susto com sucesso não, porque a gente eu já tinha subido e descido várias vezes e eu precisava do sucesso pra sair de uma zona de necessidade de trabalho de grana de ter, sabe, passado muita necessidade e tudo mais mas pra eu chegar nisso eu tinha sido tão humilhada por tantas pessoas foram tantas portas na cara que você chega com um ranço quando você não tem maturidade você realmente chega com um ranço negativo então eu acho que durante um tempo não que tivesse subido na minha cabeça porque eu sabia o sucesso enquanto eu tava tocando a música no rádio às vezes eu tava comendo um pouco de manteiga em casa guardando centavos pra ultrapassar aquele momento né então mas existia uma mágoa de muita gente que tinha já pisado virado as costas fechado o porto e tudo mais o bom disso tudo quando você cresce quando você evolui amadurece né seria a palavra você percebe que que isso é um momento que todo mundo passa por essa situação então eu acho que eu tive um momento mala e eu tive um momento de acorda pra vida entendeu mas não no sucesso era muito mais emocional era muito mais de poxa tá bom a pessoa de repente não te conhece não sabe quem é você não sabe o que que falaram de você pra essa pessoa e nada como o tempo pra desmistificar essa negativa né então você amadurece onde o qual é a authorized de zing Amani